Fala Penguin, Hiker Linux na área. Na minha tentativa de melhorar, ou melhor tentativa não, na minha busca por melhorar cada vez mais a qualidade dos vídeos, de tudo aqui no canal, eu adcuri um microfonezinho para melhorar a captura do áudio aqui do canal. Vou mostrar aí para você rapidamente o Unbox. Você está vendo aí nessa parte do vídeo um pequeno Unbox e tal. Põe um parto para conseguir esse microfone e eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Esse vídeo já foi feito. Falando aí a minha luta para conseguir esse microfone porque os correios, digamos que, extraviaram o pacote. E aí eu vou falar um pouquinho como é que eu fiz para recuperar. Bom, então esse microfone eu adquiri ele do Alien Express na China, Made in China. Eu vou ver se eu deixo o link dele aí na descrição, tanto por uma parceria que eu fiz aí para você comprar tendo desconto ou pela Amazon. Porque pela Amazon já está aqui no Brasil, você não paga nada mais por esse link que eu vou colocar e você acaba ajudando aqui no canal. Olha, eu não fiz um vídeo mostrando a montagem dele. Eu até tentei, mas cara, ele é chatinho de montar porque ele não veio com o manual. Não veio com o manual, né? Como alguns falam. Então ele foi um pouquinho chatinho porque esses braços articulados dele, que são bem fáceis aí de pegar, de mexer e tudo mais, ele é fácil de articular por um lado quando você pega a manha. Mas até você entender, com medo ali de quebrar e tudo mais, então eu fui mexendo devagar, fui vendo, fui analisando ali como é que funciona. Até que eu consegui montar ele direitinho. Como você pode ver aí, ó, o microfone funcionando, né? Bonitinho aí montado. E agora você vai ouvir o áudio aí gravado por ele, pra você sentir a qualidade do áudio aí desse microfone. Bom, esse aqui é o áudio já pelo microfone novo, né? Confesso que eu tô ainda me adaptando aqui, vendo qual a melhor posição, como eu vou usá-lo, porque ele vem com um pop filter. Eu cheguei a encaixar o pop filter, mas eu acho que ele fica muito mais feio, digamos assim. Ele diminui aí um pouco da visibilidade que você tem, né? De mim. Bom, sem o microfone de lapela eu fico mais livre, né? Então eu consigo me movimentar, porque com o microfone de lapela eu tinha que armar o celular. E por último, armar aqui ele, tudo bonitinho, né? Então ficava com uma limitação de movimento muito grande. Creio que agora eu vou conseguir entregar melhor até o HikerCast, né? Vou conseguir entregar uma qualidade de áudio muito melhor. Ele veio também com essa plaquinha aqui de som, que é uma cópia idêntica da minha da Waver, né? Uma cópia chinesa da plaquinha que eu tenho da Waver, só que sem, tá escrito a Waver, mas é idêntica. Só que eu continuo utilizando a minha da Waver, então acabou que eu tenho mais uma plaquinha. Eu ainda tenho um pequeno ruído elétrico aqui na hora de captar o áudio, mas é bem menos do que eu tinha antes e creio que eu vou precisar de uma ou duas reduções de ruído apenas no Audacity e já vai estar tudo bem. Bom, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como mexer melhor no Audacity, que é o programa que eu faço a edição dos áudios aqui. Então se você quiser aprender, vai seguir na parte final do vídeo. Vou deixar o link desse microfone e eu gostei que combinou aqui com a cor do canal, né? O azulzinho, eu não estava achando facilmente dele, então demorou, mas eu consegui. E olha que parto que foi para conseguir esse microfone. Eu vou liberar já já esse vídeo. Com certeza quando você estiver assistindo já foi liberado o outro vídeo contando a história de como é que foi para conseguir pegar esse pacote que os Correios tinham dado como extraviado, né? Então aí eu vou contar para você como é que foi a história. Mas é isso. Eu espero que eu consiga entregar um conteúdo cada vez melhor. Ah, e se você quiser me ajudar a adquirir mais coisas aqui para o canal, eu estou em busca de um Raspberry Pi. Eu já tive até envio de Pix. Se você quiser me ajudar com envio de Pix, está aqui a minha chave Pix. É o mesmo e-mail aqui, HikerLinux. Se você quiser ser um apoiador aqui do canal, ser um membro pelo Seja Membro aqui do YouTube, ou um apoiador pelo Padrim também vai me ajudar muito. Até vai o meu muito obrigado aos apoiadores do canal, que são esses nomes que estão aparecendo aqui, que já me apoiam aí tanto pelo Padrim como pelo Seja Membro. Ou são membros também que me mandam em um Pix de vez em quando, já me ajuda bastante. Eu vou ver se agora com o microfone eu consigo fazer lives. Um exemplo, o HikerLinux eu acho que ele fica melhor no modelo de live, né? Eu acho que eu vou conseguir passar mais notícias aí, talvez num formato de live e tudo mais. Então eu vou ver o que eu consigo fazer aí agora com o microfone, com uma qualidade melhor de áudio. Bom, eu espero que você esteja recebendo uma qualidade muito melhor de áudio. Então se está melhor, se não está, se você não notou diferença, deixa aí nos comentários, pois eu preciso, o seu feedback é muito importante. Aliás, o feedback é uma ferramenta de gestão importantíssima, né? Para quem não sabe aí, eu fiz MBA em gestão empresarial e tudo mais, antes de eu cair para esse ramo aí de YouTube, de TI e tudo mais. Então assim, o feedback é um... Ah, qualquer coisa eu entro nesse assunto aí em um outro vídeo, se alguém quiser, ou em outro canal aí que eu estou desenvolvendo. Mas é isso, então deixa o seu feedback aí nos comentários. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá um joinha nesse vídeo, vejo você aqui no próximo vídeo e até a próxima! E aí E aí E aí Tchau, tchau.